E aí pessoal, aqui é o Diego Silva aqui, dono do canal BlackBee Produções Estou aqui com mais uma base de rap que eu acabei de fazer no FL Studio 10 Vou estar disponibilizando pra galera aí que quiser baixar, pra fazer sua produção, ok? Agradecer o carinho aí de geral aí, que tá gostando aí, né? As paradas que eu tô fazendo aí Lembrando que eu vou estar fazendo as videoaulas aí, quando eu atingir meus inscritos aí Então me ajuda a divulgar, e vamos que vamos É peso E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto